E aí seus amigos, como vocês estão? Tudo na paz? Trazendo hoje pra vocês um vídeo que vocês estão pedindo muito nos comentários, tanto das lives quanto dos próprios vídeos Que é o jogo de terror do Siren Head Aparentemente eu vi esse aqui, foi o primeiro que acabou surgindo na internet Se não for desculpa, mas foi o que eu achei de acordo com pesquisas Eu olhei no canal do Mark Plyart, parece que foi onde tudo começou Parece que foi ele que tornou isso à tona, né, um negócio louco E eu sei que existem outros jogos muito melhores do que esses Então é só você ir me mandando aqui embaixo os nomes dos jogos que eu posso estar trazendo pra vocês Se eu gostar do game, é claro Se você já gostou dessa ideia, muito obrigado pelo seu like, muito obrigado também pela inscrição Eu não quero ser um novo por aqui E Siren Head, baseado numa criatura de Trevor Henderson Eu sei que existem bilhões de jogos dele já por aí Tá se tornando rapidamente um viral aí de jogos de terror E vamos ver qual que é a boa, velho Eu acho que tem muito a mostrar Os gráficos me lembram muito o PS1, assim como a Puppet Combo Então talvez por isso ele chame muita atenção Eu realmente acho que esse aqui seja o primeiro deles que foi feito Se não for, peço desculpas a vocês Mas foi o que o Mark Plyart acabou jogando E assim, a primeira vez que eu vi o game foi nele Então acho que esse aqui seja o primórdio Bom, eu não posso pular O jogo já é uma merda, né, automaticamente Eu vou espirrar, mano Eu vou Eu vou, tem um bracinho ali Foi mal Bom, basicamente O cara falou se isso era uma sirene E, bom, parece uma sirene, né, velho Parece uma sirene O que que é isso aqui? Uma backpack, né, velho Uma mochila Ah, caralho, eu vou espirrar de novo, velho Talvez ele esteja Talvez ele pertença de algum cara que acabou Se perdendo aqui ou algo do gênero Não sei muito bem O que que tem aqui? Tem uma marquinha de cocô aqui, mano Scratch marks Ah, tá, arranhado Talvez feito por algum animal da região A scrap shirt Uma, um pedaço de camiseta Parece que alguém foi estrangulado aqui Caralho, velho Da fuck Ai, velho Na moral, mano Espirrar em vídeo é um saco, velho O que que aconteceu aqui, mano? É uma montanha que não é uma montanha Mas, na verdade, é uma montanha Que porra é essa, velho? Eu não sei o que que aconteceu aqui Mas tudo bem Aqui tem, tem mais cocô na parede É isso aí, velho Aparentemente foi um macaco Que saiu tocando cocô em tudo, velho Porra, até hoje eu lembro, velho Na época da faculdade tinha um macaquinho, né É um miquinho, né, velho Um miquinho pequenininho Os cara via, se você não desse comida pra ele Ou eles tacavam cocô em você, mano Então foram eles aí, ó O miquinho da UFG, mano É isso aí Quem é de Goiânia sabe, velho O miquinho da UFG, mano Tacando cocô em todo mundo A porra toda, velho É isso aí, velho Roubando o seu lanche, entendeu? Você não podia comer fandangos Com ele por perto Que o bichinho te... Nossa, velho Te tascava cocô, mano Tá, velho Entendi, entendi Então tem um monte de macaco Que taca cocô na parede E tem o... O... A serenona Que tem aqui atrás Isso aqui é sangue Tá Isso aqui já não tem mais cor de cocô Tem aqui um... Caramba Porra, gráficos 3D E tem aqui... Eu tenho que voltar pro meu carro agora Vai ter o bicho atrás de mim, né? É óbvio É óbvio Mas é assim, velho Mas é rápido já o game? Ah... Senhor Não Não Stop Stop the shit Stop the shit Stop Caralho Ele me pega através da parede Eu não sabia Eu tentei Então... Que jogo, né, meus amigos? Que história Que lore Que tudo, né, velho? Vamos ver se eu consigo fugir do bicho agora Eu não entendi porra nenhuma Tá, basicamente É uma sirene gigante Que ataca todo mundo É isso Então tá bom, velho Eu vou tentar fazer uma speedrun aqui Não entendi real Por que que esse jogo tá tão hypado Se esse foi o jogo original Porque... É muito básico, né, mano? É muito pouco Pra ele... Se declarar logo É tipo a mesma coisa do Baldis, velho Não entendo Talvez as fangames, né, velho? Os outros jogos Acabem sendo melhores do que esse, velho Vamos dar uma olhada no game Até... É... Por si só Eu não escutei nenhuma música Pra deixar atenção Nenhum grito Nem nada do gênero Que normalmente é muito bom Em jogo de terror E ele tá aqui no meio, velho Dessas porra todas E se eu for, tipo, olhando pra trás, velho? Será que ele surge do nada? Vamos fazer o teste? Vamos fazer o teste? Cheguei aqui Caralho, ele surge do nada Como que eu fujo desse cara? Como? É a pergunta É a pergunta valendo um milhão de reais agora Como que eu fujo? Eu acho que vou ter que dar a volta nele Vamos Vou ter que dar o dibre Tem que ter alguma forma Tem que ter alguma forma Nossa senhora Deu Deu bom Consegui correr dele Pelo amor de Deus Olho pra trás Ah, ele é lento pra caralho, velho Por que você ficou tão famoso? Mano, eu tô jogando o jogo certo Eu acho que eu baixei o jogo errado Olha o cocô no chão Puta, será que eu faço ele pisar no cocô, mano? Pisa aí no cocô, mano Na moralzinha Cocô de mico Cocô Cocô de mico É pó de mico, né, velho O negócio faz coçar Vai lá, vai Pisou, pisou Ih, pisou na bosta Ih, pisou na bosta Lixo, caralho Cocô Caralho, o maluco pisou muito Velho, ele é muito lento Caralho, eu ouvi, velho Um cara gritando E agonizando Tem mais jogo depois disso ou é só um joguinho? Eu morri? Eu morri O cara já tava zarpando com o carro Por que que eu morri, velho? Tá, já tô aqui com o cara de novo Olhando pra mim Na verdade ele não olha, né Ele só boca Porque é uma boca que ele tem ali Ele não tem um olho E agora o meu lance vai ser driblar ele E ir o mais rápido possível pro meu carro Pra ver se eu não morro Porque se o final for aquele Porra, meio bruxa Eu já tava dentro do carro, entendeu? O cara me tirou de dentro do carro Ih, 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 ih Ok, ok, agora vai Agora vai É só não olhar pra trás Continuar a corrida Pegar caminhos curtos Pra ver se eu consigo o final do game, velho Um final bom, no caso Então eu fiquei meio revoltado Que era só aquilo Tipo, eu já tava dentro do carro e pants Mas beleza, velho Vou pegar aqui o caminho pra esquerda O bom é que a gente não para de correr Isso é interessante O cara corre que nem um louco Eu não ia conseguir, mano Eu, porra Com essa quarentena Eu tô mó gordinho, mano Entendeu? Não ia conseguir correr não, velho Mó sedentário eu estou E se for aquele realmente o final Porra Né? Né, tipo Né? O cara mola, então Não consegue pegar eu Tipo, eu tô andando Um parágrafo me correndo E vai me pegar dentro do carro Né? Meio estranho, velho Eu não vou negar E o pior é que eu tô achando Que esse é o meu final, velho Tô achando que esse é o final Eu acho que ele vai me pegar de novo Não vai? Ó lá Olha ele chegando Bom Siren Head O jogo que todo mundo tá falando sobre Pelo menos eu acho que esse aqui é o jogo Que originou tudo isso Se não for Se tiver algum jogo melhor Sobre o Siren Head Comenta aqui embaixo nos comentários Eu tô lendo cada um de vocês Basicamente O jogo é esse O jogo é esse Muito bom jogo Uma bela história Um belo monstro Ele é rápido Ele dá medo A música A trilha sonora é incrível Muito obrigado pela sua presença Nos vemos na próxima E... Siren Head Siren Head